Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que cuida de uns filhotinhos que foram abandonados do ninho, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que eles estão e no decorrer do vídeo eu vou falando o que aconteceu. Aqui eu improvisei uma estufa para poder estar deixando os filhotinhos. Aqui, quando eu não quero ficar abrindo a estufa, consigo ver eles lá dentro. Eu vou dar papinha para eles agora. Esses filhotinhos aqui foram abandonados, tá? Eu não sei porquê. Eu passei um dia fora e quando eu voltei os pais tinham abandonado eles. Eram quatro, infelizmente dois, assim, quando eu ouvi já estava muito ruim. Eu ainda tentei salvá-los, mas eles estavam fazendo muita força para respirar. Estavam muito geladinhos. Eu ainda tentei salvar eles, mas eu não consegui. Esses filhotinhos estão aqui comigo já faz três dias, tá? Esse aqui é o mais novinho. Ele está começando a abrir o olhinho agora. Está com oito para nove dias de vida. Esse aqui está com dez ou onze. A lâmpada eu deixava aqui, só que ela ficava muito baixa. Então, eu mudei ela aqui para cima. Por quê? Para que fique quentinho, gente. Já que eles não têm o calor da mãe e do pai. Eu improvisei esse espacinho aqui para eles, com tampa. Aqui é o controle de temperatura. Eu só abro esses buracos aqui, né? Para poder estar controlando a temperatura. E agora eu vou dar papinha para essas criancinhas. Eu coloquei esse potinho aqui para evitar deles ficarem espalhados. Mas esse aqui acabou ficando maiorzinho, né? Óbvio, ele cresceu. E ele fica saindo daqui. Então, nós vamos dar papinha para eles agora. A papinha é a papinha normal. Eu uso essa agulha aqui. Mas é a papinha normal que eu dou para os outros filhotinhos. E nós vamos encher o papo dele. Eu estou dando papinha para eles mais ou menos de três em três horas, tá? Quanto que eu dou? O suficiente, gente, ó. Para o papo dele ficar cheio, tá bom? Ó. Não está duro, duro, duro. Só o suficiente para o papinho dele ficar cheio. A mesma coisa aqui para o outro. Calma, criança. O suficiente para o papinho deles ficarem cheio. Uma seringuinha de cinco ml, ó. Se sobrou um pouquinho, eu consigo alimentar os dois. Agora eu vou devolver eles ali para a caixinha deles. Sai, Marley. Vou devolver eles ali para a caixinha deles para eles poderem ficar em pentinho. E por que eles foram abandonados? Eu, sinceramente, não sei, tá? Os pais deles é um casal muito bom que eu tenho aqui, de cara amarela. Nasceu uma lutina e três cara amarela, cinza. Agora eu não sei se eles vão ser cinza comum ou se vai ser cinza pérola, igual a outra ninhada. Deve ter acontecido alguma coisa na minha ausência, eles assustaram ou alguma coisa bateu na gaiola. Eu não sei explicar mesmo que o casal aí acabou abandonando. Então, gente, como cuidar desses filhotes agora? Você vai deixar morrer? Claro que não. Eu improvisei a estufa aqui, como vocês podem ver. Uma lâmpada de 40 watts, mas ela está forte. Eu vou trocá-la por uma de 20. E uma caixa de isopor com a maravalha lá no fundo. Olha lá, o maiorzinho ele está pulando já. Eu estou dando papinha para eles a cada três horas. Papinha morninha, igual dá para os outros filhotinhos mesmo. E eles ficam aqui dentro. Vou cuidar deles aí até eles crescerem. Vocês vão acompanhar o desenvolvimento deles comigo. Faz três dias já, minto, dois dias que eu estou tomando conta deles. E nós vamos fazer junto essa jornada. Vocês vão acompanhar essa jornada aí comigo. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí